O governo federal estaria considerando o fim das aposentadorias e pensões mais altas? Meu nome é Fábio e vamos falar sobre isso hoje. Por que essa questão de aposentadoria e pensão, isso é muito importante? Porque talvez você esteja no meu canal e fale, mas Fábio, eu sou jovem, eu não tenho, mas você terá. E se você não tem, sua mãe tem, seu pai tem, seu tio, sua avó. Então é importante que a gente venha conhecer sobre isso. Eu tenho várias pessoas me perguntando questões sobre isso. Eu estou começando a estudar e pesquisar para tentar levar a você conhecimentos sobre a questão da aposentadoria, pensões, que teve aumento, não teve aumento, como foi, para ajudar a vocês. Eu tenho mãe, eu tenho pessoas da minha família que são pensionistas. Nós precisamos ajudá-los. E você, que talvez hoje seja jovem, não tenha, futuramente você terá. Meu nome é Fábio, se você não deu o seu joinha ainda, dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos, porque eu acho que isso aqui é um material bom. Se você gosta, Fábio, olha, eu acho, gostei da ideia. Gostaria que você fizesse mais vídeos falando sobre pensão e aposentadoria. Vá no comentário e diz para mim se você gostaria de mais vídeos sobre isso, tá bom? Vamos falar um pouco sobre isso aqui. A questão é, o governo federal vai ou não vai acabar com as aposentadorias mais altas, né? Muito parecido com os Estados Unidos, o Brasil você também tem o que a gente chama de o que você ganha mais, né? O teto. E o teto, né? Você tem o teto, você tem o mínimo e as pessoas ganham nesse meio, né? Esse teto vai acabar, esse teto vai diminuir. O que que vai acontecer? Bom, nós sabemos que em 2019, um dos motivos que o Bolsonaro perdeu muitos votos também é que colocaram na cabeça das pessoas que aquela revisão que fizeram em 2019, eles tiraram, né? Com a pensão da morte. Então, por exemplo, se o marido tivesse falecido, a esposa receberia ou recebia, então, 100% da pensão. Então, aquilo ali foi trocado naquela revisão que eles fizeram em 2019, aonde, em vez de 100%, caiu, me parece, para 60%, 50%. Então, isso pode mudar e voltar a ser 100% de novo. Mas, queira você ou não, a gente não vai entrar no mérito, o porquê disso aconteceu, mas é um fato que isso aconteceu e o presidente era o Bolsonaro, né? A gente sabe disso. Mas vamos falar sobre essa situação aqui, sobre essa questão. E muitas pessoas, a esquerda usou muito daquilo ali para prejudicar, no caso, o presidente Bolsonaro por causa dessa ação, né? Quem é que teve algum corte na sua aposentadoria por causa disso? Eu acho que quem já teve aposentadoria continua igual. Mas a pessoa que ia ter agora, depois da morte, foi cortada pela metade, né? Que é uma sacanagem, digamos assim. Vamos ver aqui o que acontece aqui. Vamos ler isso aqui. Olha, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou tentar aumentar um pouquinho para você, tá? Vou tentar aumentar um pouquinho para que você veja melhor. Vamos pegar essa matéria aqui, do G1. Reajuste nas aposentadorias do INSS pode variar conforme a data de início do benefício. Veja os valores. Aposentadorias acima do salário mínimo, que começam a ser pagas no ano passado, serão reajustadas segundo a inflação do período entre a concessão do benefício e o fim de 2003. Então você vê que o governo Lula, ele não fez um reajuste acima da inflação para as pessoas que têm uma pensão acima do salário mínimo. Foi um reajuste menor, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu tirar esse microfone da frente aqui que tá atrapalhando. Governo Federal publicou nessa sexta-feira, dia 12, o valor de reajuste das aposentadorias e pensões no Instituto Nacional de Seguridade Social. Acima do salário mínimo, o aumento será de 3,7%. Teto das aposentadorias passará a 7.786. Então, basicamente, o máximo que você poderá receber, de acordo com as suas contribuições, será R$ 7.786. Já o mínimo que a pessoa poderá receber, de acordo com as contribuições, será o salário mínimo. Contudo, se a pessoa começou a receber o benefício em 2023, o aumento será igual à inflação do período entre a concessão do benefício de dezembro do ano passado. Ou seja, se a pessoa começou a receber aposentadoria em fevereiro, o reajuste corresponderá à inflação de fevereiro e dezembro de 2023. O indicador utilizado é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Já os benefícios concedidos antes de 2023 terão reajuste integral de 3,7%. Ou seja, um vai receber acima da inflação, dependendo da data, e o outro vai receber abaixo. Aqui nós temos uma tabela dos valores. Valor reajustado de acordo com o mês de início do pagamento em 2023. O cara começa a receber em 2023 R$ 1.412. Aí em fevereiro igual, março igual, e vai subindo, subindo, subindo. E tudo igual. Por quê? Porque quando você recebe o valor mínimo, vai ser o valor mínimo. Então aumentou aí acima da inflação, aumentou aí quase R$ 100 para a sua aposentadoria. Mas aqueles que ganham acima da aposentadoria, você vê uma diferença. Em janeiro, ele ganha R$ 1.555. Já em dezembro, ele ganhou somente R$ 1.508. Ou seja, ele perdeu R$ 50,00 porque o governo Lula fez essa palcatrua aí para tirar R$ 50,00 dele. Ah, mas é por causa disso, é por causa daquilo. Realidade é que você perdeu R$ 50,00. Já o pessoal que ganhava R$ 2.074,00, agora ganhou R$ 2.011,00. Perdeu aí mais ou menos uns R$ 60,00. E aí vai, o pessoal que ganhou R$ 2.500,00, ele perdeu... Olha aqui, que perdeu bastante. R$ 80,00 reais, desculpa, e vai aumentando. Chegando no teto, o teto que a pessoa recebeu de janeiro de 2023, ele recebeu R$ 7.785,00. Cara, ele vai receber, recebeu R$ 7.500,00, ele perdeu uns R$ 200,00. Então é um problema isso aqui, quando você tem o reajuste dessa forma. Muitas pessoas deixaram de ganhar dinheiro. Então os aposentados continuam a terem problemas. Então os aposentados, eles vêm tendo problemas já tem algum tempo, né? Desde o primeiro governo Lula, o negócio vai aumentando, melhorando em certa forma, depois começou a cair, 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 Dilma cair, começou no governo Temer e Bolsonaro caindo, e agora continua caindo essas coisas, o que não é bom para o cara aposentado, né? Porque as contas aumentam, os preços sobem e o seu dinheiro abaixa, o que não é bom. Isso aqui é um problema que nós temos. Mas, Fábio, peraí, mas aposentadoria e pensão vai terminar ou não? Pessoal, não vai terminar. Mas, Fábio, estão dizendo que o que vai terminar vai ser, por exemplo, aposentadoria por morte, né? O marido da dona Fátima faleceu. Então a dona Fátima vai perder essa pensão. Não acredito que isso irá acontecer, pessoal. Não acredito. Bota o pé no chão. Nós faremos várias pesquisas, faremos vários estudos, se você quiser, para que a gente venha trazer a você para ficar tranquila, né? Você trabalhou tanto na sua vida, teve tanta dificuldade para ter tanta pressão hoje. Então, não. A gente vai ajudar você a entender isso aqui. Vamos lá. Reajuste pela inflação. O valor do benefício acima do salário mínimo é reajustado anualmente pelo INPC, que acumulou alta de 3,71% de janeiro a dezembro de 2023. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, na quinta-feira, dia 11. Essa é a menor valorização desde 2018. Então você vê que o Lula realmente ferrou com os aposentados. É o menor reajuste desde 2018. Vamos entender. Portanto, será o menor reajuste para os benefícios acima do mínimo de 2019. Os reajustes são com base no INPC do ano anterior. O reajuste será aplicado a partir de 1º de fevereiro, quando os aposentados e pensionistas começam a receber os benefícios referentes a janeiro. Atualmente, a Previdência atende 39 milhões de beneficiários, dos quais 26 milhões recebe o salário mínimo, que será 1.412. Se você recebe o mínimo, foi reajustado acima da inflação, você recebeu um aumento de mais ou menos R$ 98, tá? O cara que recebe mais do que o mínimo foi o cara que se ferrou. Consultar os valores. Central 135. Quem não tem acesso à internet, pode ligar para 135, informar o número do seu CPF e confirmar algumas informações. Cadastrais, atendimento é feito de segunda a sexta, sábado, das 17h às 22h. Site Meu INSS. Basta acessar o endereço meuinss.gov.br, fazer login, criar no serviço extrato de pagamento. Aplicativo Meu INSS para ter acesso, é preciso baixar o aplicativo disponível para Android. Pessoal, muito cuidado em fornecer suas informações de CPF e tudo isso. Muito cuidado com isso. Você sabe que tem muitos golpistas por aí. Então tenha cuidado em oferecer suas informações. Vá na fonte real. Vá no INSS. Fábio, eu recebi um e-mail falando do INSS. Não clica nesses e-mails. Se você... Eu faço assim. Eu recebo milhares de e-mails todo dia. Quando eu recebo um e-mail de alguma coisa, por exemplo, e-mail sobre o INSS. Você clica... Não clica naquele link. Você vai no seu computador, abre o seu INSS com sua conta e veja a informação lá dentro. Entendeu? Muitas das vezes são golpes que te mandam um e-mail dizendo que é o INSS. Outra coisa que eu faço é quando alguém me manda um e-mail, por exemplo, dizendo que é o INSS, eu olho quem é que está mandando um e-mail. Você vai e coloca ali para ver quem é. E você vai ver uns nomes bem escroto. Então não é INSS, é uma tentativa de golpe. Tenha cuidado. A gente vai falar mais sobre isso futuramente nessa questão. Então segura aí, porque é essa questão. Aqui eu vou mostrar para você aquela coisa que muitas pessoas se decepcionaram no governo Bolsonaro, não necessariamente o Bolsonaro, mas o governo, o Congresso em si. STF decide que redução da pensão por morte é constitucional. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a redução da pensão por morte feita na reforma da Previdência é constitucional. Antes da reforma, a pensão era de 100% da aposentadoria do falecido. Agora é de 50%, mais 10%, sendo que o conjugue é uma dependente. A Confederação dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais questionou a mudança, argumentando que isso seria na manutenção de uma vida digna. Mas o relator Luiz Roberto Barroso disse que a pensão é um alento para que os dependentes se reorganizem financeiramente. Outros pontos da reforma estão em discussão no Supremo e deverão passar nos julgamentos nos próximos meses. É engraçado, né? Aqui é aquela coisa. Então, uma coisa que passou no governo Bolsonaro, infelizmente, não é exatamente a culpa do Bolsonaro, mas o Congresso, que vem fazendo cagada desde muito tempo, eles simplesmente julgaram que a pessoa agora, a pensão da morte, passa de 100%. Ou seja, Fábio, explica isso aí rapidinho, vamos lá. Então, o seu José é casado com a Dona Maria. Se o seu José morreu, a pensão dele seria 100% para a Dona Maria, né? Ele é um pensionista, ele recebia, sei lá, 2 mil reais. Então, a Dona Maria passa a receber os 2 mil reais. Agora, depois dessa reforma da Previdência que foi feita em 2019, o seu José morre, a Dona Maria vai receber 60% do valor ou 50%, dependendo se ela tem dependente ou não. A visão do Barroso é que essa pensão é para dar uma ajuda para a pessoa, é uma base para ela continuar a vida. Só que, porra, já são pessoas que muitas vezes já não trabalham, e que nunca trabalharam. Eu gostaria de saber com o Barroso, ele sendo ministro da Suprema Corte, se ele, se morresse, a esposa dele vai receber uma pensão gigantesca ou não. Então, eu gostaria de saber disso. Eu gostaria de saber se isso acontece com eles também. Claramente que não, né? Essas galeras são imunes. Quer dizer, é aquela coisa, ferra o povo. Para eles, só todos os benefícios. Então, eu acho que você não vai perder a sua aposentadoria. Eu acho que é provável que isso seja derrubado. É provável que seja derrubado. E talvez eles façam uma outra previsão para voltar a receber. Depois eu vou tentar fazer um vídeo para você explicando o porquê de que isso aconteceu. Existem pontos aqui questionáveis. Existem questões para a gente debater por que isso foi feito, se isso foi bom ou ruim. E, certamente, como falei para você, Bolsonaro perdeu muitos votos de muitos aposentados porque os aposentados receberam uma facada também, né? Porque você deixar de receber 100% para receber 50% porque fizeram uma reforma da presidência é problemático. Mas, respondendo a você, Fábio, vou perder a minha pensão? Toda pensão será agora o mínimo? Não. Isso não irá acontecer. Mas, Fábio, aqui mesmo você está dizendo que a Suprema Corte decidiu que redução da pensão por morte é constitucional. Ou seja, eles podem reduzir mais e mais e mais. Poder, eles podem, mas não o farão. Por quê? De acordo com a pesquisa aqui, são 39 milhões de pessoas que são pensionistas. Então, os pensionistas têm muita força. Os pensionistas têm muita força. Eles não são malucos de fazer isso. porque, automaticamente, seriam 39 milhões de pessoas. Se a gente colocar que são 39 milhões de famílias, nós estamos falando, sei lá, de 60 milhões, 70 milhões de pessoas que irão se levantar contra isso. E ninguém vai querer mexer com os pensionistas que são muito poderosos no nosso Brasil. Então, vamos continuar a aprender a explicar para você o que acontece. Então, relaxa. Você não vai perder a sua pensão. mas, infelizmente, o aumento foi reduzido. Vamos tentar fazer algo para que, no ano que vem, você tenha um aumento real e não essa sacanagem abaixo da inflação. Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça de ir no comentário e fale comigo. Você quer esse tipo de vídeo para orientar os aposentados? porque eu estou estudando sobre isso. Não quero perder meu tempo, tá? Diz para mim se você quer isso, se você gosta disso. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Te vejo amanhã.